Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha do corretivo baratinho do momento O corretivo esse é super comentado ultimamente por proporcionar alta cobertura, fácil aplicação e ter baixo custo É o corretivo facial líquido da Jasmine Eu conheci esse corretivo através da resenha da Bruna Tavares Se eu não me engano, acho que foi uma das primeiras a falar sobre esse corretivo E com certeza gerou curiosidade, gerou vontade de ir de purir A embalagem desse corretivo é assim de plástico, tem 17g, embalagem de bisnaguinha Tem um aplicador bem diferente, muito bacana, que se encaixa perfeitamente na olheira E se você não quiser aplicar com o dedo, você só dá batidinhas Apesar de aqui estar dizendo que é um corretivo de textura líquida, corretivo líquido Eu julgo dizer que é de líquido pra cremoso Tem uma textura bem encorpada, rende bastante Se você pegar só um pouquinho, você vê que na hora que você vai aplicar, ele se espalha por uma região muito abrangente no rosto Essa linha tem uma gama de tons muito bacanas, se eu não me engano são móveis, eu não sei o certo Eu vou pesquisar e boto aqui pra vocês de dentinho Mas a loja que eu fui de linha é todas as tonalidades Eu fiquei um pouco na dúvida de curir essa daqui mesmo Porque eu gosto de um fundo mais amarelado É uma linha que tá bem mistificada, com várias tonalidades O único problema é que não tem referência, não tem numeração Pra você se basear e buscar e procurar, você tem que usar o teste na loja, tem que perguntar Então meninas, tô com o rosto bem próximo aqui E agora eu vou aplicar a primeira camada O rosto tá limpinho, sem nada Já usei umas 3 vezes, se eu não me engano Tenho feito assim mesmo, ó Eu aperto bem de leve, porque sai uma quantidade razoável Vou espalhar assim com o dedo, porque o ventilador tá ligado aqui e tá secando muito rápido Ó, uma fina camada Digamos que aqui, desse jeito que eu apliquei, dá uma cobertura de leve pra média Eu vou tirar aqui de novo Olha a textura bem empopada Que tem um, digamos que tem um pingo aqui, um pump E olha, a cobertura fica maior, muito maior Olhando assim até assusta, mas a quantidade contribuiu pra que ficasse assim Vou aplicar com a esponjinha assim, só pra assentar melhor Pode dar uma acumulada nas linhas finas, nas linhas de expressão Então, o que que é indicado fazer? Aplicar uma quantidade menor Ou então espalhar muito bem Aplicar com esponjinha ou com um pincelzinho E depois, sei lá, com pó Assim não fica esse acumulo e marcação muito evidente E olha a situação do dedo Como que fica aplicando com o dedo É muito concentrado Mas é uma cobertura muito boa Pro corretivo de 10 reais Vou aplicar agora aqui desse outro lado E a gente vai fazer aquela comparação do antes e depois Como vocês viram no início, assim que aplica, fica bem claro, né? Fica aquele amarelão E depois, ó, ele se assenta Então eu acredito que ele dá uma leve oxidada Ele não oxida muito não É bem de leve, principalmente se você espalhando por aí Assim que eu comecei a testar esse corretivo Eu analisando bem a cobertura dele, textura Eu pensei em comparar com o Velvet, se dá quanto tem um grama Corretivo de alta cobertura Que quem me acompanha sabe que eu amo De fato, é um corretivo que proporciona alta cobertura Textura boa, espalha bem, enfim Já falei dele mil vezes aqui no canal E eu percebi que tem muita semelhança entre os dois Tanto no acabamento, quanto na textura Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês agora E só um pouquinho dele é o suficiente pra poder espalhar em toda a olheira Então assim, vou fazer desse lado Desse lado aqui, tal da Germine Vou aplicar aqui, ó Ele é um pouquinho mais próximo do meu tom de pele Para uma marca nacional, apesar da sua qualidade Resultado, ele é bem salgado Na época eu comprei Tem mais de um ano Na época eu comprei porque eu não tinha nenhum corretivo Assim, dessa textura, já da cobertura Pelo tempo que eu usei os dois Eu achei a cobertura e textura Muito parecida O da Contém o Grama também acumula um pouco nas linhas finas Acho que não tem como correr disso Porque a cobertura, o que ajuda pra que isso aconteça É a sua textura encorpada Tanto de um quanto do outro E característica que eu acredito que seja da maioria dos produtos de alta cobertura A acabamento é igual A textura é igual Os dois transferem um pouco Eu vou ver se eu pego o papel aqui Eu percebi das vezes que eu usei da Jasmine Da Contém o Grama Eu tô analisando mais também Não sei se é por causa do calor Mas eu senti que transferiu sem aplicar pó Aplicando pó, transfere bem menos O da Jasmine eu vou pressionar aqui Já tem um tempinho que ele tá na minha pele É bem pouco, mas transfere E agora eu vou fazer o teste desse lado aqui Que é o da Contém o Grama Ó, transfere mais um pouquinho Na primeira loja que eu encontrei Eu paguei R$12,99 Tá até aqui Foi pra quem aqui do Rio de Janeiro quiser saber Miss Biju da Taquara Tem esses corretivos E na outra loja que eu já encontrei Uma gama maior de tons E paguei apenas R$10 Foi na loja Eu falei pra vocês em Madureira Vou colocar o nome aqui que eu agora esqueci Fica no calçadão do Mercadão de Madureira Como eu mostrei pra vocês Tem uma cobertura ok Ele se espalha bem Textura mais encorpada O acabamento dele é mate Mas não é aquele secão Se ele tem essa textura Ele acumula um pouco nas linhas Então espalhar bem Primeira vez que eu tô aplicando ele Com uma maquiagem um pouco mais pesada Eu vou sair daqui a pouco Então a maquiagem tá um pouquinho mais pesada E eu tô percebendo que ele Deu uma certa evidenciada nas linhas Mesmo eu selando com pó Então o ideal sem dúvida É aplicar pouca quantidade Não aplicar muito Por mais que seja difícil Eu pelo menos gosto de bastante corretivo Por causa dessa meia olheira bonitinha aqui Mas enfim Corretivo de R$10 a gente não tem nem muito o que exigir Eu particularmente achei que ele tem uma qualidade boa Ele cumpre com o que promete Quer dizer Ele nem promete muita coisa Nem diz que é um corretivo de alta cobertura Que é mate Ele só diz que é corretivo facial líquido Então isso aqui eu julgo dizer que é de média pra alta Mostrei a comparação pra vocês Com esse corretivo aqui da Contém o Grama Pelo valor não tem nem o que falar Essa diferença gritante Olhando assim aparentemente Dito que o da Jasmine Tem mais produto do que esse da Contém o Grama Eles são bem similares Esse da Contém o Grama Se diferencia um pouquinho no acabamento Ele não marca tantas linhas Ele dá cobertura sem marcar tanto Esse da Contém o Grama Transfere mais do que esse daqui da Jasmine É uma opção bem barata Bem acessível De boa qualidade Que oferece resultado pra gente poder investir R$10 não tem muito o que falar não Eu particularmente gostei dele Eu acho que as opiniões mudem Eu acho que não teria nem como ter outra opinião Diferente de uma experta Bruna Tavares Mas é aquilo Cada pele reage de uma forma Pelo menos na minha pele Ele teve essas características Ele marcou um pouquinho Acumulou um pouquinho Mas é só a gente dar um jeitinho Ou aplicar um pouco menos Que o resultado ficar 100% Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se vocês gostaram Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Vou deixar o link aqui embaixo do blog Lá eu vou colocar mais fotos Mais detalhes E compartilha aqui com a gente Se você já testou esse corretivo Como foi o resultado na sua pele O que você achou dele Compartilha aqui Que é bom que assim A gente vai conferir No resultado não só na minha pele Mas em todo tipo de pele E também não se esqueça De se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no futuro da beleza Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau